As pessoas, às vezes, elas não se dão essa liberdade de pensar de forma divergente. Porque tem que ter um certo grau de autoconfiança e de você respeitar que em algum momento você vai ter ideias ruins e você não se apegar a elas. Fala, pessoal. Beleza? Nesse vídeo aqui, a gente vai falar um negócio. Tela bacana. Já abordamos o canal. Já abordamos? Acho que eu já apaguei o vídeo. Você já apagou o vídeo? É, apaguei o vídeo. Qual foi o vídeo? De criatividade. A gente usou aquele livro lá, Roube como artista. E eu falei de Van Gogh. Ah, loucura. O vídeo virou um vlog com criatividade. Mas, assim, eu entendo que é um tema difícil de se abordar. Porque, pelo menos para mim, o conceito de criatividade foi mudando muito com o tempo. E o que eu digo é como que eu interpreto como que eu sou criativo e como que eu consigo pensar melhor em inovação, sabe? Não, eu acho que a criatividade é uma coisa que está com todo mundo. Ela não é inata a todos. É, acho que essa é a maior mentira que existia é que não. Eu não sou criativo. Ser criativo é um dom e você nasce com... Existe. Claro que eu acho que tem pessoas que existem uma propensão, uma vocação maior de lidar com isso. E até de entender os processos que reinam sobre isso, né? Porque, às vezes, a pessoa aprende de uma forma inata, né? Não que ela aprende sozinha, mas ela tem mais facilidade de ter um domínio com aquele conteúdo. Até porque, cientificamente falando, é exatamente isso. Geralmente, pessoas que trabalham na área artística, elas atingem áreas do cérebro que requerem mais e desenvolvem mais a criatividade, né? Eu acho assim, que a criatividade está com todo mundo, porque todos os problemas que nós temos, né? Quando você tem um problema de... Faltou luz, certo? Problema simples que acontece. Você vai lá e pega uma vela e acende a vela. Esse é um processo, assim, que teve um momento dele que ninguém sabia fazer isso. E alguém foi lá e entendeu. Pera aí, vela, fogo, pode substituir a luz momentaneamente. Isso é exatamente o ponto, né? De que tem que se mudar a concepção de criatividade e o significado de criatividade. Então, antes de a gente falar qual é o significado de criatividade, não se esquece de curtir, se inscrever aqui nesse canal, compartilhar com seus amigos, beleza? Mas então, qual é o conceito de criatividade? Cara, assim, o conceito de criatividade, na verdade, assim, criatividade todo mundo tem. Se todo mundo tem, ela é inata às pessoas. Se ela é inata às pessoas, o processo pelo qual as pessoas resolvem problemas é o caminho, é a criatividade. O fim é uma possível solução inovadora, digamos assim. Então, por exemplo, na hora que você está lá, você não tem água em casa ou luz em casa, ou você quer chegar mais rápido em algum lugar e você pensa uma solução para aquilo, isso você já está sendo criativo. E você não precisa ter... É exatamente esse conceito que as pessoas têm que se desgarrar, né? De que ser criativo é estar ligado ali com criação, com coisa artística. A criatividade nada mais é do que novos jeitos de resolvermos problemas antigos. Como que a gente entende que tem um problema aqui na minha frente e eu não tenho recurso, seja por falta de tempo, falta de dinheiro, falta de energia, para solucionar esse problema? Qual que é a forma que eu resolvo ele? É aí que entra a criatividade. Por exemplo, aqui no canal, né? Quando a gente começou o canal, a gente fazia os vídeos, vídeos de 6 horas, 15 horas para desenvolver um vídeo só. Era muito longo. Era quase um artigo científico com edição e a gente fazia tudo sozinho. Exatamente. E a gente não conseguia fazer. Isso que era o fato, assim, né? Que a gente não estava... A gente queria fazer, mas a gente não conseguia fazer porque não tinha recurso, digamos assim. Quando a gente veio aqui para essa sala, o que a gente pensou? Vamos fazer mais vídeos para o YouTube, até porque o YouTube precisa de frequência. Mas como é que a gente vai fazer isso? Porque, beleza, a sala é um recurso, mas a gente precisaria de mais recursos diferente de um espaço físico. Pessoas, por exemplo. Então, uma das formas que a gente inventou foi com a falta de recursos, a gente inventou esse formato da gente. Que é um formato de conversa em que eu e você, a gente está assim com a tela fechada no meio. E assim também não é a última inovação que vai ganhar o Oscar de canal do YouTube. Não, mas é uma inovação porque a gente pensou diferente. Era o que a gente tinha para fazer. Então, assim, o povo brasileiro, e a gente está falando muito do brasileiro nesses vídeos, mas o povo brasileiro, ele geralmente é um povo muito criativo no sentido de usar a criatividade que é inata. A maioria das pessoas sempre teve problemas de falta de recurso. Exatamente. Porque a gente vive um país com falta de recurso. Sim. Então, a gente é um povo que... A gente acaba tendo soluções muito inovadoras. Você vê quando você tem, sei lá, qualquer profissional da área criativa, quando você olha numa empresa, assim, é muito fácil você encontrar um brasileiro pelo mundo trabalhando nas áreas criativas. Ou ganhando prêmios, por exemplo. Porque nós somos um povo muito criativo. Ou seja, a gente é um povo que usa muito dessa transição das informações que todo mundo tem. Mas, de qualquer forma, a gente é um povo que olha muito para a inovação e sabe inovar em cima daquele momento. É, sim. Tem até um exemplo bacana que o pessoal dá em sala de aula frequentemente, que é do exemplo do chinelo. Ah, sim. Existem vários tipos de necessidade que um produto pode cumprir, né? Suprir. E a primeira do chinelo é você botar no pé para você não furar seu pé quando você andar na rua, você não se furar, não aconteceu nada. Mas tem várias outras que já são consagradas, né? Você botar o chinelo para fazer golzinho, é usar o chinelo para matar barata, é para botar o calço da mesa e por aí vai. E a gente teve uma aula que justamente era, não, como que criativamente você pode achar soluções além disso. Eu não lembro exatamente que eu fui porque não foi uma solução muito boa, mas eu lembro que eu vi uma menina uma vez que pegou, colou o chinelo no espelho com o durex para fazer um tripé para gravar vídeo de GTV. Eu já vi... Eu falei, bom, sensacional. Sensacional, assim, tipo, ao invés de ela gastar 300 reais no tripé para fazer os vídeos dela, ela arranjou solução a um problema com 30 centavos e um chinelo, sabe? É, eu já vi algumas coisas também bem sensacionais. Isso acontece porque existe um cara que se chama Guilford. Ah, não, só para as pessoas entenderem como é que funcionaria um tripé de chinelo. Tá. Vou mostrar aqui na prática. Você pega o chinelo, aí bota aqui, pronto. Funcionou, acabou. Vou jogar todos os meus equipamentos de audiovisual fora que eu comprei na minha vida, porque um tripé de chinelo funciona. só lava o chinelo antes, tá, gente? É, pelo amor de Deus, tá. O Guilford falava sobre isso, né? Ele falava que nós temos dois tipos de pensamento, né? O divergente e o convergente. Na hora que a gente desenvolve a coisa, a gente tem que abrir o máximo de ideias possíveis, que é o divergente, né? Que você está abrindo ali, você está abrindo, você está abrindo as ideias. Para que, depois que você tenha uma quantidade de ideias suficiente para você poder cortar elas, você entra no convergente, que é você pensar, as ideias de forma mais racional, né? É, acho que a grande questão que, às vezes, eu me limitava muito com isso, principalmente quando comecei a carreira de audiovisual, principalmente, é que as pessoas, às vezes, elas não se dão essa liberdade de pensar de forma divergente. E, porque tem que ter um certo grau de autoconfiança e de você respeitar que em algum momento você vai ter ideias ruins e você não se apegar a elas. Porque, às vezes, o meu problema não era nem pensar de forma divergente. Eu até conseguia pensar assim. Só que eu sempre me apegava muito às primeiras ideias que surgiam. Ou então as pessoas têm um medo do erro, né? Sim. O medo do erro é uma coisa que acontece muito. Ah, não vou fazer porque eu vou errar. Mas, velho, se você não fizer, você também não vai errar e nada vai mudar. E a inovação, ela precisa ter o erro. Inovação sem erro, não inovação. Eu vi em algum lugar, ótimo. Eu li a respeito daquela, do exemplo da lâmpada do Thomas Edison, assim, é meio fake news. Não, sim, é totalmente fake news. Mas é uma boa forma de explicar, uma boa metáfora. Claro que você não vai precisar errar 10 mil vezes, até porque, às vezes, você vai ter a ideia que você não vai ter dinheiro para errar 10 mil vezes. Não, e outra coisa, errar 10 mil vezes significa que você está gastando um tempo. É, exatamente. A gente é melhor até... 10 mil vezes também. É, não, também não, até porque, né, hoje em dia a gente vive em uma sociedade um pouquinho mais dinâmica do que os anos 1800 e alguma coisa. Mas, de qualquer forma, é para pensar como que, sim, o erro faz parte. O processo de criatividade, ele mudou muito ao longo dos anos, principalmente com as fontes de informação que a gente recebe. Então, é se desprender, sabe, dessas... Desse, ah, não, outra pessoa fez, logo eu não posso fazer parecido. Sim. Outra pessoa já faz isso, então, ah, não vou fazer porque senão vão falar que eu estou copiando. Cara, se você procurar todos os programas de TV, todos os filmes, eles trabalham única e exclusivamente em cima de referências. Ou seja, eles não copiam e colam, mas eles pegam uma coisa parecida que ele fez e adaptam para a linguagem dele. Você vê programas de entrevista do Jô Soares é igualzinho do David Letterman. Mas, de qualquer forma, e a gente está vendo isso hoje em dia no YouTube também, de canais que têm conteúdos parecidos, formatos parecidos, mas, de qualquer forma, os criadores, eles botam o twist deles, né? E... É, assim, o Jô Soares e o David Letterman, eles são idênticos. Sim, claro. Mas o Jô Soares tem a sua pegada, né? A sua forma de agir, mesmo sendo um formato totalmente idêntico. Sim. E, como você falou, os canais no YouTube, eles têm formatos que são muito parecidos com o do Jô Soares, mas o que importa é como você faz o negócio. Sim, claro. É aquele negócio... A sua... E aí, por isso que eu falo daquele livro, Roubo como Artista, né? Que é, inclusive, a recomendação de leitura aí do CDF. E a arte de imitar. E a arte de imitar, que são bem parecidos. Que ele fala isso, como que os artistas, eles não criam nada do nada, né? Que é aquela cérebro de frase, nada se cria, tudo se copia. Sim. Então, assim, é muito difícil hoje em dia a gente ver algo que nunca foi feito. Não, assim... Claro que pode ser que apareça, mas... Porque, na verdade, assim, não existe nada que não foi feito. Para pra pensar o seguinte. Não, não existe. Dá um exemplo de alguma coisa, qualquer coisa. Sei lá, um avião. Por exemplo, o avião. Você tem lá o avião, que ele tem a asa e ele tem o motor. Quando a gente olha pra asa do avião, qual foi a origem que a gente copiou? Ah, do pássaro, né? Do pássaro. Sabe? A gente sempre tá preso a alguma origem. Exige até o nome de um... Tem uma fertente do design que é pensada nisso, né? De pegar exemplos da natureza pra... Pra design, cara. Esqueci o nome. Esqueci o nome também. Vamos botar nos comentários. Bota nos comentários se você trabalha com isso. E aí tem o exemplo do... Do trem-bala do Japão que o cara usou um tipo de água-viva pra ser mais aerodinâmica. Não, tem uma porrada. É uma doideira. É muito interessante procurar esses processos criativos porque eu acho que faz parte, assim, de como que você enxerga o mundo, como que você entende as referências e você interpreta as referências pras suas inovações, sabe? Sim. Claro que o cara que é um engenheiro civil, ele vai procurar e interpretar referências diferentes de um cara que é músico ou de um cara que é, sei lá, açougueiro. É, porque você vai associar, né? Exatamente. O seu banco de dados as suas informações com aquela referência. As vivências que você teve com o seu trabalho na sua vida vai ser diferente. Mas é interessante você ver como que, assim, as pessoas não percebem que elas inovam. Sim. Sabe? É de você ir no mercado e aí você vê que a caixa fez um sistema de troco diferente que só ela faz e ela nem se ligou que ela faz. E ela consegue, através daquele sistema de troco diferente, ela consegue otimizar o tempo dela em, sei lá, 10 minutos. Exatamente. E esse é o diferencial para ela. Claro que é um exemplo simplório, mas se a gente aplicar essas coisas que a gente, às vezes, deixa passar despercebido, aí que entra a inovação, aí que entra a criatividade, aí que a gente vai evoluindo como forma, assim, do design de maneira geral. Sim, e por isso que as pessoas, elas têm que começar a perceber que elas são criativas. Sim. Se elas continuarem, se as pessoas continuarem falando, ah, não sou criativo, cara, você vai estar, na verdade, o que vai estar acontecendo é que você vai estar olhando para você e se sabotando. Sim. Você vai estar ali falando, ah, não sou criativo. Cara, você é, velho. Você é, então, se você não é criativo, você não consegue viver. Exatamente. Essa que é a verdade, você não consegue viver, porque a todo momento da nossa vida, nós otimizamos problemas, nós resolvemos os problemas, nós temos lá um problema, você fala, conta para pagar. Cara, o cara vai lá e dá o jeito dele de pagar, não é? Então, isso é criatividade. Então, como é que a gente usa isso? Eu acho que a grande pergunta é, como usar isso para melhorar o seu dia a dia? E aí, o que eu acho que as pessoas tinham que começar a fazer mais e melhor é começar a pensar dessa forma. Se eu consigo resolver um problema menor, sei lá, um problema, sei lá, como chegar no meu trabalho mais rápido, por que eu não consigo resolver um problema de como ganhar dinheiro? Ah, sim. Acho que é a mentalidade, assim, e aí eu não estou falando de estivar, não, que todo mundo tem que sair revolucionando todos os meios que existem hoje em dia para falar que são criativos, mas acho que o principal ponto, e aí você que está assistindo esse vídeo, que você estiver fazendo algum curso que seja relacionado à criatividade, é você começar a se incomodar com os problemas. Exatamente. Porque o principal motor para a criatividade é você começar a se incomodar com aquela situação. Sim. Que você se incomoda tanto com aquela situação que você começa a procurar uma solução. E aí nessa solução pode demorar, às vezes pode sair no mesmo dia, pode demorar três anos, mas em algum momento essa solução pode chegar. Vai acontecer. E se você procurar, pesquisar, buscar as referências, se você trabalhar em cima disso, uma hora ela vai chegar. E acho que essa que é a parte mais importante, assim, da criatividade, né? As pessoas entenderem que, não, eu posso aplicar isso, em qualquer lugar, em todo lugar, no meu dia a dia, no meu trabalho, nas minhas relações pessoais. E isso é muito interessante, isso é muito importante, é uma soft skill muito importante. Exatamente. É, é você persistir, né? Sim. Também no que você está querendo desenvolver, né? Na solução que você quer fazer. Porque na real, as coisas são assim. Você não pode pegar e, ah, não consegui, tchau também, né? Você também vai ser o Thomas Edison, é claro. Mil vezes. Mas faz parte do aprendizado você errar. Então é isso, pessoal. esse aqui foi mais um vídeo de criatividade, vai estar disponível em diversos cursos aí no nosso, hum, da Explore. diversos cursos, diversas plataformas, não sei nem pra onde mais vai estar indo, mas tudo bem. Vai estar também no Spotify, no Cast Ferro, procura lá no Cast Ferro, e aqui no CDFs. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu. Beijos. Beijos.